Segura, Maranço! Já comigo! Nossa Senhora! Tá tudo aí! Que saudade da fazenda do senhor! Outra vez! Que saudade da fazenda do senhor! Morro velho das palmeiras, onde canta o sábio e arco Morro velho das jaqueiras, de senhor e de sinhar Morro velho das fazendas, como é doce reportar Os negros em dias de festas, cantando em promessa aos nossos orixás Os negros em dias de festas, cantando em promessa aos nossos orixás Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! Trazer! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! No mato tem, oh, no mato mora, veste dourado, lambari que puxa a dora! No mato tem, oh, no mato mora, veste dourado, lambari que puxa a dora! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! Em cima, todo mundo! Morro velho das palmeiras, onde canta o sábio e arco Morro velho das jardinas, de senhor e de senhar Morro velho das fazendas, como é doce reportar Os negros em dias de festas, cantando em promessa aos nossos orixás Os negros em dias de festas, cantando em promessa aos nossos orixás Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! No mato tem, oh, no mato mora, veste dourado, lambari que puxa a dora! No mato tem, oh, oi, no mato mora, veste dourado, lambari que puxa a dora! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor! Oh, 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 que saudade da fazenda do senhor!